Música Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos aqui com um curral. Nós estamos com todos os animais para serem carregados. Caminhão. Caminhão de animais. Olha amiguinhos, quantos animais que nós temos aqui para colocar no nosso curral. Essa é a entrada do nosso curral. Os animais vão entrar por aqui. E aí nós fizemos toda uma cerca. Aqui vai subir para ir lá no breque. Os animais vão vir aqui dentro. O caminhão já está indo embora. O caminhão já está indo. Oi, o que você veio fazer aqui? Entrar na porteira para descarregar os animais juntos. Você veio descarregar os animais? Sim. Ah, eu vou junto lá então. Você viu que lindo que é o nosso curral? Uhum. Pode dar um ré, Felipe. É assim que é. Olha que legal amiguinhos, essa porteira. Pode entrar, caminhão. Eu vou descarregar. Uhum. O que é que você tem aí, Felipe? É um caminhão boadeiro. Desce todos os animais pela portinha, Felipe. Mas esse caminhão está cheio. Oh, nós temos que buscar mais animais. O caminhão está indo embora. Tem um cachorro. Onde você está indo, caminhão? Eu vou ir buscar mais animais. Felipe já descarregou todos os animais lá, amiguinhos. Baixa a porteira, Felipe. Multinho, porteira fechada. Os animais estão aqui, todos no breque. O que é que você está fazendo, Felipe? Colocando muitos animais. E o moncabe, muito grande. Soltando fumaça. Chegando. Mais um caminhão. O caminhão já está vindo. Eu vou tirar os animais. Estão... Amiguinhos, a maromba está aqui com nós. Vamos colocar a maromba lá no lugar dela. Este é o lugar da maromba. Está um pouco mais, né? Tem poucos animais. Está pouco. Tem poucos animais, né, Felipe? Amiguinhos, eu acho que nós precisamos de mais animais aqui no nosso curral. Não temos mais animais. Eu acho que nós vamos ter que achar uma surpresa. O que você acha, Fê? Uma boa ideia. Uma boa ideia? Olha, amiguinhos, a surpresa que tem para o Felipe. Adivinha o que tem, Felipe? O que é? Olha, amiguinhos, a surpresa. Tem muitos pequenos. Vamos mostrar aqui para os amiguinhos. Olha, amiguinhos, agora nós vamos poder colocar tudo lá no nosso... Curralzinho. No nosso curralzinho. Tem um monte de cavalinho legal. São grandes. Esse aqui bem grande que a gente tem, que é esse de Felipe. Esse é? Eu não sei. Eu acho que esse é uma vaca. Ah, vamos lá ver então. Um xando. Uma vaca, boy. Mostra aqui para nós, Fê. Uau, que grandona. Vamos pôr no curral? Sim. Que legal. Ela é bem fofinha. E o cavalão. Olha, amiguinhos. Olha o cavalo. Mostra para nós aqui. Nós queremos ver. Muito. Amiguinhos, temos mais animais para o nosso curral, que nós vamos colocar lá. E aqui, Fê? Pequenos. Vamos abrir. Uau, amiguinhos. Olha que bonito. Olha esse cavalo ficou preso. Tem os meu buco do banheiro. Olha, esse cavalo ficou preso. E aí, vamos carregar no nosso caminhão boiodeiro? Sim. Todos esses animais de novo? Todos. No alvo e os gandes. Nossa, quantos, né? Olha, tem um cavalo sentado. É hora de um caminhão ir embora. Um caminhão. Pode entrar. Olá. Upa, lalá. Upa, lalá. Upa, lalá. Vou colocar no befe. Felipe vai descarregar agora o maior. Olha, amiguinhos, esse cavalo. Ele fica pelado. Este boizão. Tem mais dois. Os animais que nós encontramos lá, a surpresa, né, Felipe? Aham. E são os tamanhos desses. São tão pequenos. Pode dormir. Amiguinhos, tem uns bem pequenininhos. Cavalinho. Tem. Muito mais. Aqui nós colocamos alguns. Aqui no brete maior a gente colocou uns maiores. E ali tem muitos cavalos. Nosso caminho está estacionado. A gente vai começar a abrir ali. Aí eles, para o outro lado do nosso curral. Olha, amiguinhos, estamos tirando. Colocando eles aqui nesse aqui que fica maior. Esses são os cavalos pequenos. Amiguinhos, está enchendo de animais. Nós tínhamos poucos. Agora a gente conseguiu mais animais. O que você está fazendo, Felipe? Arrumando. Estamos arrumando todos os nossos animais. Esses querem passar por baixo. Está dando muito trabalho, amiguinhos, colocar todos os animais. Esses aí estão deitados. Daí temos outros que estão ali esperando para comer. Esses aqui tem uns também que estão descansando. Mando tomar. Está ruim? Aqui nós temos a marunga. Nosso cavalo e nosso poe. Esses aqui nós colocamos todos os animais pequenos. E os grandes? Os grandes nós colocamos para cá. Nosso curral. O curralzão! O Felipe está dentro do curral com os animais. É. Vamos escassionar. Essa é a nossa fazenda, então. Aqui é a casa do nosso fazendeiro. Aqui são as máquinas, os tratores. Temos o caminhão que carrega os animais. E aqui é a entrada do curral. Nossa porteira abre. E aí o nosso caminhão consegue entrar. Daí a gente fecha a porteira assim. E fica assim daí. Aqui é onde sobe, então. O nosso caminhão. Aqui é a entrada. Daí nós arrumamos aqui os menores. Os animais menores. Olha, eles ficaram todos ali. Tem um deitado. Olha, minha criança aqui está dormindo. Tem uns cachorrinhos, umas vaquinhas. E os pequenininhos ficaram nesse brete aí. Aqui tem um querendo sair. Eu quero sair, eu quero sair. E a ideia é que os maiores estão na sombra. Lá é a casa do fazendeiro. E aqui é o nosso curral com todos os animais que nós arrumamos. Ficou legal, né, amiguinhos? Então, essa é a nossa fazendinha de brinquedo. Se vocês gostaram, amiguinhos, do vídeo de hoje, dá um like, se inscreve no canal aqui do Felipe Tanofi. E até a próxima. Tchau!